E aí e aí quando Santinho está na casa Don-don-don-don-don-guba Santinho Yo pai Dá-lhe bem pai Que tu já estenda Ok começo por dizer que sou quase dono do Freeport Uma casa grande para mim não chega eu quero um resort Tu ris forte a minha desgraça mas eu não me importo Classic atrás de classic ainda nem um CD-flop Labels querem todas uma fatia de mi-soc Ninguém estava comigo quando eu só comia B-talks We-pod Estás só no teu top 5 do hip-hop E assim toco no G-spot Elas todas opinó Listen when no G-stock Pensa nos teus filhotes Eu até pedi até 10 Rolexes mas tenho G-Shock Não tinha combo para comprar uns ténis da Reebok E agora não tenho espaço para guardar tanto wrist Oh conforto É quando um homem respira sem pontadas No meu corpo uma ou duas miras apontadas Seja como for a minha está sempre numa montada Porque eu nunca brada nunca tive nada de montada Por isso eu faço mó Vidal até a calvície E eu não quero ouvir ninguém a falar algo disso Mais um despiste e vocês vão ter um final triste Embora não sejam de lado deixar o bairro mal visto Por isso é que eu não tenho sócios na firma Nem com o look do palo futro eu fiz negócios da China Uh-uh Por isso é que eu não tenho sócios na firma Nem com o look do palo futro eu fiz negócios da China Uh-uh Eles querem saber da vida do primo Para todos os efeitos eu nunca fiz vida do crime O único manifesto é fazer manifesto Não sou o melhor exemplo para quem quer uma vida sublime Não, é preciso ter muita cara de pau Uma cambada de otários a fazerem cara de mau Sei de uns quantos manos agarrados a muitas penhoras Por tentarem fazer das putas senhoras Comigo elas sabem que é chuva dourada Quando a torneira do leite fecha E se por acaso um dia eu chegar atrasado Leite fecha E não estou rodeado de hienas e de férias Mas nunca atrapalhado Uma vida boa são 11 meses de férias E eu a trabalhar Não estou aqui para estar a dar abraços Confirmo Quando vocês tinham linhas eu já tinha traços Continuos mas para Láminas na minha cara eu não preciso Deixa Porque esta cara não precisa de um ferrito extra Mas já eu faço mó vital até à calvície E eu não quero ouvir ninguém a falar algo disso Mais um despiste e vocês vão ter um final triste Embora não sejam de lado deixar o bairro mal visto Por isso é que eu não tenho sócios na firma Nem com o look do palo futuro eu fiz negócios da China Uh-uh Por isso é que eu não tenho sócios na firma Nem com o look do palo futuro eu fiz negócios da China Uo 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 up O que? O que? O que?